Olha só quem tá de volta. Vídeo de recebidos no ar, então fica aí, não perde nada. Vem, vem, vem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gustavo Saber. O assunto aqui é skincare e autocuidado. Então, se você gosta, já se inscreve. E se você não é novo por aqui, você lembra muito bem que lá no início eu costumava fazer vídeo de recebidos, pois ele está de volta. A gente vai abrir muita coisa aqui junto que eu não abri, que eu não tenho nem ideia do que é. Tem algumas coisas que eu tirei a caixa, eu sei o que é, mas eu não tirei da outra caixa que vem dentro. Calma que você já vai entender. Como é o caso desse aqui, gente? Esse eu só tirei da caixa principal dele, que é o lançamento La Roche. Descubra a eficácia anti-manchas como nunca antes. Então, vamos lá. Será que tá? Tem algum? Nossa, eu tava bem curioso pra testar esse produto aqui. Mas, nossa, gente, olha que kit bonito. É o novo serum da La Roche com foco... Olha, não, o capricho, gente, das embalagens. Eu preciso mostrar, ó. Vem assim e aqui está o produto. Que ele tem esse novo ativo aqui, ó, o Mela B3, que é um serum anti-manchas e ele tem... Esse ativo é patenteado, o Melazil. Mais 10% de niacinamida. Nossa, a niacinamida não tem erro na minha pele. Eu me dou muito bem. Esse é o produto aqui. E, inclusive, se você quiser resenha de qualquer lançamento que eu mostrar aqui, deixa no comentário. Agora, vamos pra um toque de fofura. Porque a Steve Eno, que você jogou vários produtos aqui, pediu pra eu escolher o meu personagem favorito da turma da Hello Kitty, mas sem a Hello Kitty, porque é a outra turma da Hello Kitty, que eu acho que tem uns multiversos da turma toda aí. Mas eles escolheram quatro personagens pra cada um ser um óleo de cabelo. Pra eu cada um estampar uma embalagem de edição limitada, tá super bonitinho. Aí eu escolhi o Cinnamon Roll. Eu fiquei entre ele e a Melody, mas eu falei, não, vamos de Cinnamon Roll. Aí aqui, ó, vamos ver o que que tem. Não, o capricho na embalagem dele, gente, toda vez é isso. É muito caprichoso. E aqui veio... Aqui veio um shampoo e um condicionador que eu tava muito curioso. Eu não testei essa linha aqui ainda. Tem um produto aqui, tem resenha de alguns produtos da marca. A máscara de cabelo dessa marca aqui, gente, é uma das melhores que eu já testei até hoje. Condicionador de limpeza, conjunto pra tratamento de couro cabeludo, sabe? É muito incrível. Aí aqui, esse é um kit especial. E aí veio o shampoo, o condicionador. Eu acho que isso daqui é uma máscara. Essa máscara aqui, ó, eu não usei ainda. A máscara que eu fiz resenha é outra. E esse daqui é o óleozinho de cabelo com a embalagem em edição limitada. Eu adoro o necessário transparente, que você já acha rapidinho o que você precisa. Olha que bonitinho. E uma coisa que eu gosto, gente, desses produtos do Japão, é que a embalagem... Olha... Não, olha... Tá vendo ali? Pra sair o óleozinho direitinho. Tem alguns lançamentos aqui que eu ainda não posso compartilhar com você. Mas a Creamy me mandou dois produtos que fazia tempo que eu queria... Primeiro, a Niacinamida, que eu não testei ainda. Finalmente vou poder testar esse sérum facial Niacinamide B Complex 20%, que é o sérum de Niacinamida deles, né? E também o clássico Calming Cream, que é um dos meus favoritos da marca. Eu adoro esse produto aqui. Outra coisa que eu adoro no recebido é quando a gente sente o carinho que a marca fez o pacote. Como é o caso desse pacote aqui especial pro dia dos namorados. Primeiro que assim, gente, só da marca ter a delicadeza de ir lá no seu perfil, saber da sua vida, ter intimidade com você, pra saber se você namora, se você não namora. Eles me mandaram um kit de dia das mães. Eu levei pra minha mãe, foi bem antes de eu viajar, ela adorou, sabe? E assim, o cuidado que eles têm, o carinho que eles têm, dá pra sentir quando recebe o produto. Olha isso se não é demais. É pra uma sessão de filmes aí, de... né? Pra curtir aí, com o mozão. Ó. E veio aqui, essa almofada. Daí vem dois copos. Eu não vou abrir, porque eu vou deixar pra abrir quando ele chegar. Mas tem aqui também, ó, uma bomba de hidratação da Salon Line. Aqueles biscoitinhos do Koala, que eu amo. E aqueles palitinhos, sabe? De chocolate, que eu também adoro. Sabe? Esses palitinhos aqui, ó. Olha, muito obrigado, Soneda. Soneda é uma loja, uma perfumaria aqui de São Paulo. Quando você vir pra São Paulo, você precisa conhecer. Fica na Avenida Paulista, pertinho do Masp. Gente, são três andares cheios de produto. E ainda tem uma Dyson no subsolo. E um andar de Clean Beauty no andar de cima. Tem restaurante dentro, tem café dentro. É incrível. Tem um terraço, sabe? É pra você passar uma tarde ali. O poder da pele radiante, sem oleosidade. Essa é a linha Glycare da Mantecorp. Que mandou aqui, ó. Uma loja super bonita. A Mantecorp tem mandado bastante produto. Eu tô gostando muito de usar. Mandou aí a linha de vitamina C dele. Você já usou alguma coisa da Mantecorp? Qual que é o seu favorito? Eu usei muito, sabe o que eu usei muito da Mantecorp? Aquele Epidrate Calme. Que parece que tá em nova versão agora, né? Que eu também tô bem curioso pra testar. Veja se eu posso com isso. Vamos ver. O papel estragando a revelação. Não, tá tudo bem. Olha lá. Então, aqui veio o Glycare Intense. Esse daqui é um gel de limpeza profunda. Tem também o Glycare Control, que é o gel de limpeza suave. Olha que interessante, gente. Esse daqui foi feito pra mim, porque é pra pele oleosa e sensível. Nossa Senhora. Reduz a oleosidade, purifica, fortalece, sem ressecar e nem agredir a pele. Adorei. Aí, esse daqui é uma espuma de limpeza suave. Também, ó. Também sem ressecar. Ai, gente. Não. Essa linha. E aqui veio também o tônico, né? Uma solução de oleosidade renovadora pra pele oleosa, acneica e sensível. Muito, muito legal. Muito obrigado aí, Mantecorp Skincare. A Datina também sempre manda as novidades aqui, ó. Sempre vem nessas caixinhas super bonitinhas. E aqui eu achei super interessante, gente. Ó, porque ela mandou um serum, que é um serum fotoativo inteligente. Ele é ativado pelo sol, pelo que eu tô entendendo. Aqui é o Photobiotic. Photobiotic, né? Nossa, que interessante, né? E veio também o Biosole Oxi, que é o protetor facial deles, com vitamina C estabilizada. Ó, um protetor solar multifuncional. Eu gosto muito do fator de proteção, ó. FPS 85, gente. Altíssima proteção. Aqui explica melhor sobre o novo clareador de marcas, né? O uniformizador aí. Ele é um serum e ele tem fotoativo antidade. Deixa eu ler mais, porque eu tô curioso com esse. Ó, tá aqui os dois produtos que vieram. Ele deixa o tom mais uniforme, mesmo com luz solar e artificial. Textura leve de rápida absorção, fitopeptídeos fotoativados. Hum, interessantes. Aí, Biosole, ele ajuda em 15 tipos de manchas, pele mais iluminadas e resultados já em 7 dias com vitamina C estabilizada. A Skin Therapy me mandou, olha só. Ela, eu tenho um sprayzinho de corpo que eu uso direto, que é, fica do lado da minha cama que eu uso antes de dormir, que dá uma relaxada. É muito, muito especial. Ele tá lá, daqui a pouco vai acabar e eu vou poder falar mais sobre ele nos acabados, tá? Porque ele já tá quase acabando e aí eu te mostro direitinho qual que é. Mas vamos ver o que que veio dessa vez. Tratamento intensivo dos lábios. Então veio um gloss labial hidratante, uma máscara labial pra dormir e um esfoliante labial. Olha só, gente. Pensa que o lábio tem o seu próprio spa. Uma rotina de skincare labial. Muito legal. E legal pensar nessa coisa completa, né? Do cuidado completo. Porque daí, algumas vezes por semana dá pra você esfoliar. Quando você sente que tá muito ressecado no inverno, dá pra usar a máscara labial. Enfim, ó. Esse daqui, essa é a máscara labial, vem no potinho. Vamos abrir. Eles sabem fazer cheiro muito bom, viu? O cheiro dos produtos deles são excelentes. Vamos ver a máscara. É um cheiro bem parecido, inclusive, com o spray que eu uso, que eu tava te falando, né? É um balme bem... parece que é bem denso, ó. E aí você consegue aplicar antes de dormir. Vem com uma pazinha aplicadora, se você preferir também. E aqui, o esfoliante labial. Eu adoro esfoliante, gente. Eu sou do time esfoliante. Você gosta pra tomar banho, né? Nossa, tem horas que só esfoliante mesmo, assim, né? Que falam, ai, mas agride a pele. Gente, mas é uma delícia. Eu adoro. No corpo, aqueles de corpo, com cheiro de fruta, de melancia, de capim-limão, sabe? Eu amo. E aqui vem um pros lábios. Esse cheiro aqui é um pouco mais discreto. Ele não é um cheiro tão presente. É um cheiro mais de coisas naturais, assim, sabe? E eu também adoro esfoliar os lábios. Principalmente quando começa a formar aquelas pelezinhas. Você passa esfoliante, já tira tudo. Já hidrata na sequência com a sua máscara labial. Ou então com o seu gloss. Já que eu tô abrindo tudo, vamos abrir o gloss também, né? Nossa, que linda essa embalagem. Olha! Chiquérrima, né? Vamos ver. Nossa! Aqui o cheiro é realmente incrível. Cheiro muito bom. Vamos ver. Nossa, esse daqui... Esse daqui já vai pro meu armário ali de skincare. Já vou começar a usar agora mesmo. E pra finalizar, eu fui num evento da Mia Kia, que eu fui num spa muito legal que se chama Wake Health aqui em São Paulo. E a gente fez um sound healing, que é tipo uma terapia do som. Gente, é muito... É tipo como se fosse uma meditação. Mas pra quem tem dificuldade em meditar, eu achei uma experiência incrível. Inclusive, segredinho aqui. Vou voltar lá com o Danilo. É um dos presentes aí de Dia dos Namorados. E a gente tem aqui, ó... Um kitzinho. Porque essa é uma marca de suplementos, tá? Então ela tem um suplemento com biotina, com vitamina C. E essa daqui é a versão com melatonina, né? Aí você compra os pacotes, você compra a assinatura, se você quiser. E você tem alguns benefícios desses ativos. É a que veio explicando tudo como funciona. Veio aqui também uma touquinha de dormir. Eu esqueci o nome disso, gente. Como que é o nome disso aqui? Acho que pro meu cabelo não vai dar muito certo, né? Porque o meu cabelo é curto. Mas aí eu dou pra alguma amiga ou pra alguém que tem o cabelo maior. É frufru isso daqui. Do que chamava? Tinha um nome, Scrunchy. Não é? Uma coisa assim. Como que você chama isso daqui? Bota aí no comentário. O que você achou da volta dos recebidos? Qual desses produtos aqui que você quer resenha? Você quer que eu continue fazendo? Deixa aí no comentário. Porque esse conteúdo, esse canal é feito junto com você. Então vai depender de você, gente. Porque geralmente eu tava mostrando os recebidos nos stories do Insta. Inclusive tem um destaque lá de recebidos. Se por acaso você viu algum lançamento que eu vi falando, Você fala, ah, mas você não mostrou aquele lançamento? É porque eu mostrei lá. Porque a partir de agora eu tô tentando trazer os recebidos pra cá. Mas vai depender de você curtir esse vídeo, comentar pra que eu continue fazendo. E eu adoro compartilhar. E aí é legal porque dá pra testar alguma coisinha ou outra, assim, conforme vai recebendo. E a gente tem essa nossa conexão, esse bate-papo com esse assunto que a gente tanto gosta. Que é se cuidar, né, gente? Que é tirar um tempo aí do dia pra dar aquele respiro, cuidar na nossa pele. É muito além de vaidade, é bem-estar e é uma sensação muito gostosa, que só a gente sabe. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir em todas as redes. Tudo é o Robo Gustavo Saber. Um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus